E aí, galerinha, tudo bem? Firme? Forte? Ó a musiquinha, ó. Eita, diacho! Ó, turma, seguinte, é... Tô começando no canal aí, tô aprendendo um pouco, certo? Vou postar um vídeo aí que eu fui pro Rio Verde, pescaria top, bacana pra caramba. Só teve alguns zé, algumas falhas e tal, que eu tô aprendendo a mexer ainda no editor, certo? Mas vou tá postando pra vocês, se vocês gostarem, vocês curtem, compartilha, beleza? E se inscreve no canal aí, tá? Tamo junto! Bomba pesca! Isso aí! Aí, turma, ó, partiu o Rio Verde, ó, pescaria, ó. Vem, Cleo, olha aí! Estamos indo pro Rio Verde! Estradinha, partiu o Rio Verde, vamo junto! Vamos ver se nós chega de manhã lá, gente, ó. Agora é 4h50 da manhã, você acha que gosta de pescar? Rapaz, amanhecendo o dia, aí não chegou ainda, aí a gente chega. Aventado, só a terra. Aí, gente, ó, chegamos aqui agora de manhã, ó. Olha aqui, ó o Rio, jeito que tá. Dá uma olhada aqui atrás. Acho que vai tá bom pra pesca, hein? Vamos ver, vamos conferir, vamos conferir. Rio tá top. Gostoso, tá meio friozinho aqui de manhã. Mas vamos ver se nós vamos pegar uns peixinhos pra mostrar pra vocês aí. Beleza? Acompanha aí. Dupla! Grande, hein? Dupla, dupla. Pariu! Vamos que vamos! Pai da puta! Comeu minha isca, enroscou. Enroscou mesmo. Comeu a isca e saiu embora. Ó! Aí, gente! Olha o peixe. Esse aqui é não. Vamos ver. É bruto. Ó! Tô brigando, hein? Ó! Rapaz! Olha! Ixi, papai! Mandizona amarela, ó! Aí, turma! Parei pra comer, não dá nem tempo de comer. Puxou a vara. Não sei o que é. Mas é bruto. Ó! Que brilho! Seja um mandio. Grande. Bravo, hein? Ó! Ó! Ó o tamanho! Ó! Coisa linda! Ó! Eita, Rio Verde! Bonita! Vai pra onde esse? Ó! Esse aqui vai pro meu amigo Helio, viu? Puto bicho! Mentira! Olha aqui, velho! Olha aqui, velho! Olha, gente! Dois de vez, olha! Esse vai pro canal do Bomba Pesca. Olha aí, dois de vez, ó! Olha aí, muito bonito! Fala aí a sensação. Rapaz, é maravilhosa! Olha isso aqui, gente, ó! Vai lá, gente! Ó! Aí é fera, hein! Aí, ó! Peixinho no Rio Verde, vem pra frente, Cleo! Vem pra frente, Cleo! Vem pra frente! Vem pra frente! Aí, gente! Rio Verde, ó! Vem pra frente, Cleo! Vem pra frente, Cleo! Vem pra frente! Vem pra frente! Devagar, vem pra frente! Isso aí, ó! É um bruto, hein? É um bruto! Vem pra frente, Cleo! Vem pra frente! É um bruto! É um bruto, brigador! Ó! Olha aqui! Rapaz do céu! Olha o tamanho da menina! Menina! Pega o peixe na linha! Pega o peixe na linha aí, pescadora! Pega o peixe na linha aí! Pega o peixe na linha aí! Boa! Aí sim! Rio Verde, Rio Verde! Cuidado pra frente! Rio Verde! Medito nisso! Vai! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu peguei de duas, gente! E aí, galera! O que vocês acharam do vídeo? Top? Se gostou, curte, compartilha! E vamos tá aí pra novas pescarias! Beleza? Tamo junto! E aí, galera!